Olá, gente! Estou aqui mais uma vez para mais um vídeo-aula. Antes de tudo, eu peço a colaboração de todos vocês que não for inscrito nesse canal. Se inscrever aí e dar o like aí pra mim. Compartilhar meus vídeos. Eu agradeço de coração. Vou deixar hoje aqui a introdução da música. Som de Cristal, uma música que com sucesso, é até hoje um sucesso, né? Da dupla Joaquim e Manuel. Fica assim. Então, meus amigos, essa música começa no tom de Mi menor. Depois, lá no retom da música, ela passa para Mi maior. Então, começando aqui. Vamos começar a introdução na corda Si. A segunda corda. Aqui, ó. Música Música Mais uma vez. Aqui, ó. Começo na corda segunda. Tocando a casa 5 e a casa 3, ó. Vai fazer, ó. Acorda Sol na quinta agora, ó. Vai na terceira, então acorda Si, ó. Acorda Sol, Si. Sol, Si. Sol de novo. Casa 4. Faz assim, ó. Casa 4 na corda Sol. Depois vai fazer isso aqui, ó. Casa 5 e 4, ó. Casa 2 na corda Sol. Volta na casa 4 na corda Sol. 2 de novo. Coda Ré. Casa 4. E casa 2. Não, no caso da primeira, né. Casa 1 e 2, ó. Depois vai tocar a corda Si e solta 4 vezes assim, rapidinho, ó. E a corda Sol também, ó. Ó. Troca. E faz o acorde Mi menor, né. E termina aqui na corda Ré, na casa 2, ó. E os acordes que eu usei na base. Ó. Eu usei Mi menor. Ó. Lá menor. Ré. Sol. Dó. 5 a 7. E menor de novo. Então, a base vai ficar, ó. Vou explicar a tablatura pra facilitar. Então, é uma introdução bem fácil de tocar. Usando a segunda, a terceira e a quarta corda. Segunda, terceira e quarta. Si, sol e ré. Começando aqui na corda Si. Na segunda corda. Tocando casa 5, 3. 5, 3. 5, 3. Então, vai tocar a casa 5 na corda Sol. Coloquei uma vírgula aqui, ó. Sempre tem uma vírgula, ó. Aqui tem uma, aqui tem outra. E é... Essa tá no primeiro tempo, né. Essa aqui já tá no outro tempo. Essa aqui no outro. Então, aqui. Toca casa 5. Tem na casa 3 de novo da corda Si. 5 de novo na corda Sol. 3 de novo. 5 de novo. 3 de novo. É a repetição, né. Ó. 5 de novo. 4. Tem a vírgula aqui, ó. Pra dar o tempo, né. 5, 4, 5, 4. 5 de novo. 4. Então, é bem fácil essa introdução. Que é só repetição, né. Ó. Caso 2. Tem o tempo aqui. 4 e 2. Vai na corda Ré. Toca 4. 1 e 2. Muito fácil. Agora toca a corda Si. Solta. 4 vezes. A Sol também. E termina aqui. No acorde de Mi menor. Tocando a casa 2 da corda Ré. Espero que entenderam. E até o próximo vídeo. E aí, ó. E aí, ó.